E aí pessoal, aqui é o MatoBerry, bem-vindos galera de volta ao nosso Graveyard Keeper. Seguinte, eu fiz algumas coletas aqui de recursos e tal no último episódio, ou entre o último episódio e esse episódio, né, fiz em off. Porque, bom, basicamente o jogo é ficar coletando recursos por um bom tempo e eu não queria ficar, né, irritando, não é irritando, mas, tipo, enchendo a paciência de vocês aí com gameplay raso, assim, né, então eu vou fazer uma boa parte, não vou falar que é a maior parte, porque eu também não tenho tanto tempo, fazer uma boa parte do grind em off pra mostrar pra vocês mais a gente construindo as coisas, né. Eu tô com algumas coisas no inventário, algumas peças de metal, algumas placas, algumas cunhas e tal, porque hoje a gente vai lá na bruxa, vou mostrar como é que chega na bruxa do pântano e a gente vai conversar com ela, ver, começar a quest dela e tudo mais, né. Seria interessante a gente passar lá na mulher também, porque se não me engano, eu já tenho a... Acho que eu já tenho a reputação necessária pra conversar com ela. Deixa eu só ver o que eu tenho aqui comigo. Peça, lingote, deixa eu guardar algumas dessas coisas. Por exemplo, lingote eu não preciso ficar comigo. Ah, pedaço de madeira também não. A lenha posso largar aqui. Essa abelha eu não sei o que eu faço com ela. Eu também tinha que enterrar mais alguns corpos. Eu vou enterrar um aqui que tem... Ele chegou... Quando eu acordei, se não me engano. Quando eu fui dormir, não lembro. Vamos ver quantas caveiras ele já tem. Ah, ele já tá com a caveira verde. Bom, ele tem dois coisas vermelhos. Vamos fazer o seguinte. A gente vai tirar a gordura. E o sangue mesmo, porque aí já adicionou. Só que não vai curar aquilo ali, ó. Eu não sei se aquilo lá já está perdido, aquela caveirinha ali, ou se tá contando como quatro caveiras. Mas vamos enterrar ele de qualquer forma. Porque é mais um corpo do nosso cemitério, né? E, eventualmente... Eu também dei uma melhorada aqui em alguns túmulos. Mas, bom, eu ia dizendo que, eventualmente, a gente tem que ter... É sério que tá bloqueada a passagem aqui? Ai, ai, ai. Tá, isso não é bom, hein? Ah, e agora não tem como eu descer. Será que tem como eu remover aquele baú? Tem que ter feito aqui, né? Mas pra remover esse túmulo aqui vai ser um saco. Bom, dá pra eu remover esse canteiro de flores. E fazer outro... Eu tava com umas flores vermelhas, olha. Perdi essas flores. Na verdade, o ideal era remover isso aqui, né? Só que eu teria que pegar uma licença pra... Pra desenterrar o corpo. Ia ser um saco. Aqui eu posso fazer... Vou colocar essa lápide. Ela não está funcionando direito, não tá perfeita. Mas eu posso consertar ela com... Aquilo ali, pelo menos, já vai ter um pouco mais de... Nota no nosso túmulo, né? Aqui eu teria que... Tirar essa cruz, desenterrar o corpo. E pra desenterrar o corpo eu preciso de uma licença... Licença desenterro. É um de prata. Eu tenho um de prata. Se eu quisesse... Porque eu tenho certidão de septamento. Eu posso vender lá no... Lá na taverna. Bom, aqui é o começo da... Ah, que bom. Aqui tinha ferro e eu tive que fazer todo um processo. Aqui é o começo do labirinto da bruxa. É um labirinto mesmo. É um saco. Você tem que entrar aqui, passar, descer, não sei o que... Voltar, tal... Até você chegar aqui no meio. Só que, se você tiver os recursos, você pode... Ah, você tem que construir a ponte do lado de lá, tá? Eu estou com os recursos na mão. Eu vou... O negócio é não me perder aqui, né? No meio do caminho. Não sei se é... Por aqui ou lá por cima. Eu vou mostrar pra vocês, em vez de cortar o vídeo. Porque... Vai que alguém quer descobrir como é que chega, né? Não lembro de cabeça como é que chega. Não, não é tão difícil. Só você seguir o caminho maior aqui. Normalmente. Aqui é um lugar pra pescar. Aqui já não dá pra passar. Não tem que passar por aqui, tá vendo? Você pensa que é pra lá e você começa a... Aí você dá uma volta gigante. Não dá pra tirar isso aqui, não. Ah, eu podia pegar a flor vermelha também. Se eu achar no meio do caminho. Que aí eu coloco umas... Umas decoraçõezinhas lá no... No nosso cemitério, né? Deixa eu só ver se tá... Tá normal, beleza? Olha a volta que tem que dar. Por isso que eu já recomendo. Você vir aqui da primeira vez com os materiais pra consertar a ponte. Eu não lembro de cabeça quais são os materiais pra consertar a ponte. Por isso que eu trouxe de tudo. Tomara que eu não cheguei aqui e precisa de uma placa de madeira a mais das que eu tenho no inventário. Ia ser um saco. Olha isso, velho. Por quatro pregos eu não consigo. Já que eu cheguei até aqui, vamos arrancar isso aqui. Então fica a dica. Preciso de dez pregos. Bom, então vamos lá, né? Olá, bruxa Cloto. Vai embora, espírito imundo. Não sou espírito, sou o coveiro local. Tem certeza que você é real? 100% de certeza, mas... 100% de certeza não, mas o suficiente. E quem é você? Essa é uma ótima pergunta. Já faz umas semanas que tenho a descobrir isso e tenho umas teorias. Pareço mais uma bruxa ou uma princesa? O que você acha? Uma bruxa. Acho que você tem razão. Sou muito inteligente pra ser uma princesa. Enfim, preciso da sua ajuda. Não lembro de nada. Acabei de acordar com essa nota na mão. Caso você perca a memória, basta ferver incenso e abelha no cadeirão. Beba o resultado. Todos os ingredientes já devem estar no caldeirão. Boa sorte, seu eu do passado. E aí, você tentou? Tá vendo um caldeirão por aí? Não. Nem eu. Então, temos duas opções. Primeira, você pode me fazer essa poção, o que não deve ser muito difícil. Ou segunda, você pode me trazer um caldeirão novo e pegar os ingredientes pra mim. Onde encontro um caldeirão? Ah, vou precisar de um dos grandes. Um ferreiro dos bons deve saber como fazer um. Você me ajuda e eu te ajudo. Então, a gente tem que trazer aí um caldeirão. Ah, a gente desbloqueou a bancada de alquimia. Legal. Passar e me contou que você tem um jardim, tem uma artinha. Vou ajudar uma senhora idosa. O que quer que eu te traga? Abóbora? Uma qual a qualidade da estrela prateada. Para retribuir o favor, vou te ensinar a fazer sopa de abóbora. Eu não tenho nem semente de abóbora. E dirá... Uma abóbora prateada, né? Mas... Eventualmente a gente vai fazer isso aí. Eu vou voltar aqui pelo caminho árduo e depois pego os pregos e venho aqui. Na verdade, o ideal é eu vir aqui quando eu tiver... Não, não é pra cá não. Já tava meio perdendo de novo. É, o ideal é quando eu vier... Eu vir aqui quando eu tiver... O caldeirão e os pregos, né? O que deve demorar um pouquinho. Abelha eu já tenho. Só que eu coloquei em algum lugar, né? Coloquei em algum tipo... Em algum baú lá pra... Eita, minha picareta... Ah, fala sério que eu tava usando a picareta antiga. Não, eu tava usando a picareta nova. É, eu preciso consertar ela. Bom, não deu pra fazer a ponte, mas será que dá pra consertar isso aqui? Ah! Ai, eu preciso da picareta. Sério? Ah, é verdade, né? Pedra. Tava pensando... Ah, mas pra construir uma ponte eu preciso de martelo. Mas não, eu preciso tirar a pedra de lá. Não sei pra que que eu preciso de pedaço de ferro pra tirar a pedra, mas tudo bem. Enfim. Se não me engano, eu tinha um milhão de pão lá na minha casa. Eu tinha que coletar. Uma coisa que eu já posso fazer... Eu comecei a fazer uma área lá em cima pra gente minerar. Eu tô com quatro, tô. Vamos lá no centro pra gente vender os nossos certificados de apartamento. Aqui tem algumas cenouras, eu preciso comprar mais semente. Deixa eu guardar algumas coisas aqui. Ah, essa gordura eu sempre esqueço de guardar lá no lugar certo. Enfim, eu vou deixar isso aqui tudo aqui. Depois a gente pega. A picareta eu vou... Trabalhar nela. Eu já posso também vender. Acho que eu vou lá aproveitar e vou vender as ferramentas antigas. Só, né? Ah, olha. Acabou o meu ferro. Ah, então dá pra colocar... Vamos colocar mais... Carvão. Porque carvão eu peguei lá de cima daquela outra vez. E eu vou fazer o máximo que eu puder aqui. Deixar dez lingócios de ferro produzindo. Deixa eu já pegar os pães que eu fiz. Só um pouquinho de pão. E... Pra fazer o... A massa folhada. Eu preciso de jarra de leite e ovo de galinha. Eu vou ter que comprar duas jarras de leite. Comprar um pouco de farinha ou semente de trigo. Mas no caso aqui seria melhor já comprar a farinha. Então eu vou comprar leite, ovo, farinha. Engraçado, né? Parece lista de supermercado quando a mãe manda o filho lá falar... Ah, compra tal, tal, tal. E você vai anotando. Aproveitar e vamos comprar aqui. Pois é, farinha eu vou comprar algumas. Quatro. Na verdade três, só que eu preciso. Daí eu vou comprar a semente de... Repolho eu não preciso. Eu acho que eu vou comprar a sua semente de trigo. Prómas oito. Eu tenho que vender coisa pra ele. Pra ele chegar... Pra ela no caso. Pra ele chegar no nível dois. Ou seja. Tem que trazer os legumes que eu fizer. Trigo que eu colher. Essas coisas assim. Pra que ela suba pro nível dois e possa me vender mais coisas. Hoje inclusive é o dia do marcador, né? Eu... Nessa... Nessa timeline aqui. É... Em vez de ser legal com ele, eu fui rude com ele. Aí ele agora tá exigindo um de ouro. Pra... Pra me dar a licença lá daquele jardim. Ok. Então bora negociar aqui. Vamos vender tudo isso. Seis moedas de ouro. Boa. Ou de prata. Eu quero comprar essa pedra do regresso. Porque ela é uma pedra de teletransporte. Eu não sei se ela teletransporta a gente só pra cidade. Ou se dá pra gente usar ela pra teletransportar pra outros lugares. Mas... E eu também não sei se é um uso. Se a gente pode usar mais vezes. Eu espero que possa usar mais vezes, né? Eu vou também vender pão pra ele. Vamos vender esses seis pães aqui. Vamos ver quanto que vai subir dessa barra. É, não... Não teve como ver. Eu teria que voltar o vídeo pra ver exatamente os pixels e tal. Se foi uma quantidade substancial. Mas... Não parece ter sido, né? Enfim. Deixa eu ir lá no... Ferreiro também. Vender minhas... Minhas ferramentas. O cara pediu um de ouro. E lembra, a igreja também vai pedir um de ouro, tá? Então, não atualiza a igreja antes de você ter um de ouro. Um de ouro e não sei quantas moedas de prata. Ele vende um caldeirão, né? Tecnicamente. Só que eu preciso chegar no nível dois. Então, eu vou vender aqui a pá enferrujada. A picareta enferrujada. E o machado enferrujado. Eu vou dar cinco moedas de prata. Bastante coisa. É... Aí ele vende pedra de amolá. Que é bem cara. Por enquanto, a gente não precisa dessas coisas, né? Seria interessante eu fazer outra picareta. Outras picaretas. Para vender para ele também. Porque aí a gente ganha uma grana a mais. Uma boa grana a mais, na verdade. Deixa eu ver outra coisa aqui. Eu preciso fazer... Cadê o bispo? Trazer os potes. Eu preciso fazer pote para ele. O pote a gente pega... A gente pode comprar dessa mulher. Ou a gente pode fazer. Né? Só que eu não desbloquei ainda a tecnologia para fazer. Eu preciso fazer o torno de oleira ainda. Para depois fazer o pote. Vai ser demorado um pouquinho, né? Ah, vamos tentar usar aquela pedra do regresso. Vamos ver o que ela faz. Usar. Lar doce lar, cavalo morto. Ah! Ah, que delícia! E aí é... Ah, beleza. Tem um timing. Tem um timer. Para a gente poder usar de novo. Infelizmente não dá para você... Ir e voltar da cidade rapidão, por exemplo. Mas dá para ir para a cidade. Fazer algumas coisas lá. Depois voltar para cá. Gostei. Deixa eu já levar... Infelizmente vai ficar ocupando espaço no meu inventário para sempre, né? Larga o mel aí. O pão a gente vai levar. E a semente... Espera aí. O trigo eu peguei, né? Ah, droga. Esqueci. Eu tinha de comprar a jarra de leite e o ovo. Ai, ai, ai. Bom, vamos trabalhando aqui. Ai, a gente usa o teletransporte para ir para lá. Né? O que eu queria pegar aqui? Vamos guardar algumas coisas lá na minha... Na minha... No meu baú do cemitério. Bom, passando alguns dias aqui, né? Vamos comprar a jarra de leite. Comprar duas. Vou comprar mais alguns ovos também. E a gente pode voltar a fazer o bolo. Os bolos... Dão muito... Recuperam muita vida. Muita vida. E dão muito... Bom, muita vida não. Muita energia, né? E dão muito... Ponto extra de pesquisa. Vamos comprar mais uns... Sei lá. Três ovos. Certo. Eu também preciso ver o que eu preciso... Desbloquear de tecnologia, né? E agora, finalmente, a gente pode fazer a massa folhada. Fazer duas delas. Comer uns pães enquanto isso. E aí, com ela, dá pra fazer muito bolo. É, na verdade, eu preciso de mais frutinha, né? Bom saber. Então, no meio do caminho, a gente pega a fruta. Larga essas coisas aqui. Não, pera, não. O ovo, a cenoura... O melo... Eu quero pegar algumas coisinhas também, pra gente subir... Ver o que eu preciso fazer lá em cima. Preciso fazer... A fornalha. Acho que eu não fiz lá. Eu tenho o suficiente pra fazer a fornalha. Ah, não. Mas calma aí. Eu tenho que ter comigo essas coisas, né? Então... Isso aqui... Isso aqui... Bigor... Tá, tudo. Vou deixar... Leva os pregos. Leva isso. É, todo o resto eu consigo pegar lá, né? Falar nisso, eu já podia fazer alguma coisa na fornalha. Uma coisa diferente, que é... Vidro. A gente já tem o suficiente pra fazer vidro. Deixa eu guardar isso de cá. Eu espero que lá eu consiga fazer, por exemplo, lugar de colocar madeira, cavaletes, essas coisas. Vamos lá. Vamos subir e fazer tudo do lado de lá. Aproveitei pra pegar um pouco de mel no meio do caminho. Falando em mel, você... A dica aqui é, você sobe na estrada principal até você ver o negocinho de mel. Aí no negocinho de mel você vira, que é onde vai ter a ponte pra passar pra outra área, tá? É... Esse favo de mel vai ter que ficar aí por enquanto. Bora comer alguns pães. Aqui depois dá pra gente pescar. Eu preciso pegar as mariposas, né? Que eu ainda não... Não peguei. Não sei como pega. Não sei se elas vêm, tipo, mel. Quando você pega mel, às vezes vem algumas abelhas juntas. Não sei se elas vêm, tipo assim, quando... Alguém já me falou que... Ah, mas tal, quando você pega flor, às vezes vem mariposa. Não sei, né? Nunca aconteceu comigo, então eu não posso confirmar. É... Aqui fazer um baú seria interessante. Só que vamos ver primeiro o que que eu... A mais... O mais importante... Acho que é a bigorna de madeira. Porque aí eu posso fazer as... As peças de ferro. A fornalha. Só que preciso de mais pedra. Pedra é fácil de pegar. Certo? Porque eu tenho aqui o cortador de... De pedra. Se eu arranco pedra ali da parede... Arranco uns dois pedaços. Dá pra gente arrastar a pedra igual. Quer dizer, isso aqui eu acho que é de colocar minério. Eu tenho que fazer o negócio de pedra. Eu não gostei disso aqui no jogo. Tipo assim, não dá pra eu quebrar a pedra que tá do meu lado. Não. Eu preciso fazer... Um lugar de guardar pedra. Reserva de pedras. E esse tá... Ah, o tamanho dessas coisas é diferente. Aí fica... Chato. Mas enfim. É a vida. Vou encher isso aqui de... De coisa. E aí eu posso... Trabalhar aqui, né? Com mais... Mais calma. Bora tirar aqui esse pedaço de pedra. Toma um pãozinho. Um pãozinho. Tá. Aí agora forna... Agora eu já não tenho tábua. Legal. Pra fazer a tábua eu preciso do... Ah, não dá pra fazer o negócio de madeira aqui. Pior que agora nem dá pra fazer o baú, né? Nossa, que saco, tá? Então eu vou ter que voltar com muita tábua. Muita tábua. É o que falta, né? Basicamente. Cortador de pedra já tem. Reserva de pedra já tem. Bigorna de madeira... Já tem. Só falta fornalha e um baú. Certo? Na bigorna de madeira eu acho que eu não trouxe ferro comigo. Ah, trouxe sim. Beleza. Então eu posso fazer uma peça simples de ferro. Vamos ver se eu já vou ter o suficiente pra fazer todas as outras coisas. Ah, então pra fazer o baú sobra quatro. Pra fazer a fornalha eu preciso de quatro. Quatorze, quatorze, tá. Então eu preciso trazer oito tábuas. Eu tenho duas comigo. Ah, eu também preciso... Ah, não. Reserva de pedra de ferro eu já fiz. Tá. Então eu só preciso de mais oito tábuas, certo? Beleza. Então aqui a gente pode usar a pedra do regresso pra ir pro lar do solar. Ó, os bolos estão prontos. Guarda o mel. Por que que eu não pude fazer a frutinha? Eu tenho que pegar a frutinha. Tem ali do lado da minha plantação, né? Deixa eu só pegar... Isso aqui, essas tábuas, né? Eu preciso de oito. Vamos fazer umas dezoito. Eu com certeza vou precisar de mais e tal. O ruim é que eu tenho que ficar... Apesar de que depois que eu fizer essas duas coisas lá em cima, eu não vou precisar trabalhar praticamente nada lá por um bom tempo, né? Mas é a ideia. Tá, o que que eu preciso lá? Não preciso de cunha. Não preciso de vareta. Não preciso de lenha. Não preciso de peda... Esse pedaço de madeira eu vou fazer o crematório. Se não me engano eu só preciso de seis. Não preciso... Preciso de pedra lá. Não preciso de placa de madeira. Eu acho que eu não preciso de prego. Deixa eu ver. Fazendo um baú. Eu preciso de quatro pregos. Oito dessas peças. Lá em cima parece que é mais caro esse negócio. Então, quatro pregos. Oito dessa. Oito dessa. E quatorze pedras. Então, quatorze pedras. Quatro pregos. Aqui eu vou levar nove, porque eu tenho a impressão de que lá vai ser diferente. O lingote ferro eu vou levar dois comigo. É, basicamente é isso. Se a pedra já molar, posso guardar aqui também. Eu posso amolar com a pedra estando lá? Posso. Eles vão fazer o crematório? Porque... Ah, inclusive, outra coisa. Deixa eu pegar as cenouras e colocar ali pro burro vir. Nos próximos dias, né? Colocar todas as cenouras lá. Ele vai começar a cobrar bastante pela cenoura. E daí um pouco ele vai começar a cobrar... Ele vai precisar também de óleo de canhama. E óleo a gente compra do carinha loucão lá no meio do... Mato. Isso significa aqui que eu tenho trinta cenouras. Ou seja, é dez cenouras por dia que ele tá cobrando. Tá, então dá pra trazer mais quatro cadáveres, né? E aqui... Ah, é oito. O baú, né? Mas o baú... Guardar lá pra cima, né? Então eu preciso de oito pedaços daquele redondo de madeira. Pra construir o crematório. Vamos lá, oito pedaços. Nossa, eu posso fazer várias. Não sei se eu vou utilizar tantas assim, né? Mas... Enfim, tá aí o primeiro lugar. Vamos subir. Ó, e sabia que o baú aqui era mais caro? Que sacanagem. Então bora fazer a fornalha. Bora fazer o baú. Aí no baú a gente guarda as coisas aqui que eu vou precisar pra depois. E obviamente na fornalha a gente vai deixar um milhão de ferro sendo produzido. Porque aqui a gente pode arrancar o ferro. O ruim é que aqui não tem como a gente largar alguma coisa muito... Não tem como a gente fazer comida aqui, por exemplo. É... Será que dá pra fazer aqui? Não. Eu queria saber como que a gente... Qual a tecnologia que a gente desbloqueia a partir de agora. Vamos lá. Tá, começo a alquimia. A gente pode começar a trabalhar com ela. Isso aqui... Eu peguei essa tecnologia do banco da igreja pra ver se eu construí na igreja. Mas eu preciso de muitas tábuas. Lápido de pedra seria muito bom pra gente fazer. Só que eu preciso de cortador de pedra 2. Oração por brotos e raízes. Que legal. Dá pra fazer fogareira de fermentação. Fazer a colmeia. Fertilizante simples. A forja avançada. Até agora eu não fiz. Ô, louco. Fornalha 2. Também muito importante pra gente fazer. E dá pra gente fazer aço também. Argila. Que eu ainda não fiz. Lenhador. Ah, dá pra conseguir, ó. Dá pra cortar a árvore grande. Cadê essa árvore maior? Aquela árvore... Nossa, madeira entalhada. Muita coisa pra gente desbloquear aqui. Tá, então vamos pegar... Lenhador. Forja avançada. Condição avançada. Então, fornalha 2. A fornalha 2 eu já atualizo a fornalha 1. Como é que é? De parte de ferro complexa. Preciso de papel de couro de porco. E preciso de pedaço de pedra. Mano, mano. Cadê a bigorna? A bigorna eu só preciso de lingote de ferro. Lingote de ferro é fácil de pegar. Porque é só a gente colocar... Minério de ferro, né? Vamos coletar um pouco de carvão. O problema é que o carvão é um pouquinho mais longe, né? Tá, não é tão longe, mas... Não fica ali imediatamente. O bom é que dá, tipo, 20 de carvão de uma vez. 6. A primeira vez a gente conseguiu 22. Ó, tá começando a dar sono. Porque tem uns 3 dias que eu não durmo. E eu vou pegar minério de ferro aqui. Porque aí o minério de ferro dá pra gente cortar. E aí eu já deixo trabalhando aqui esse ferro. Pra... Quando eu voltar aqui já ter muito ferro produzido. E dá até pra vender esse ferro. Dá pra fazer ferramenta também, né? Ferramenta de... Picareta, essas coisas. E essas ferramentas vão ser muito boas pra gente vender pro ferreiro. Porque aí o ferreiro vai... Ele paga um bom dinheiro por elas. É aqui... Só dá pra gente fazer o minério mesmo. Se for o caso, eu como o bolo. Mas não tô afim, não. É minério, então. Tem bastante aqui. Onde que faz a ferramenta? É aqui, ó. Precisa de peça simples de ferro e vareta de madeira. Vareta de madeira eu consigo aqui. Peça simples de ferro eu consigo aqui também, né? Quantas que eu preciso pra fazer, por exemplo, outro machado? Dois, quatro. Vou fazer uma pá. Não, só que aí eu vou arrancar. É, não vai dar. Depois eu faço isso aí. Vou colocar então aqui o carvão. Ah, melhorar pro forno dois. Legal. Ainda bem que dá pra melhorar. Vou colocar então o carvão. Uns vinte. E a gente produz aí o máximo de ferro. Guarda aqui o carvão. Esse ferro eu vou levar lá pra baixo. Eu vou guardar algumas tábuas aqui, porque eu tenho certeza que eu vou precisar delas pra melhorar alguma outra coisa. No futuro. E bora voltar pra casa. Dormir, né, basicamente. Deixa eu guardar. Ah, eu já posso guardar as frutinhas aqui. Ferro de abelha também. E vamos fazer mais alguns bolos. Mais dois. Como eu tenho um pouquinho de energia ainda, antes de dormir, dá pra gente trabalhar. Vou ir fazendo algumas placas. Kit conselho de madeira seria interessante. A cruz de madeira. Tinha que desbloquear. Ah, o cinzel. Pra que eu vou precisar disso? Não tenho a mínima ideia. Mas vamos fazer um cinzel. Peça não é simples. O bom é que ferro eu tenho bastante aqui. Será que eu preciso... Muita energia pra fazer cinzel? Sim. Mas é bom que a gente deixe ele parado aí. E aí eu sei que quando eu acordar eu tenho cinzel pra fazer. Bom, galera. Eu vou encerrar o episódio por aqui. Muito obrigado por ter assistido. Espero que vocês sejam gostando de Graveyard Keeper. E até o próximo vídeo. Falou! Tchau, tchau.